Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Na madrugada desta quinta-feira, 29, durante a festa reggae, o casal Breno e Paula colocou fogo no quarto do líder. Mais cedo, na balada, a sister havia perguntando o que iriam fazer de bom mais tarde e o brother respondeu, deixa comigo. Com Gleice e Wagner deitados na cama ao lado, o goiano e a mineira tomaram banho juntos e se beijaram muito embaixo do chuveiro. Ao som de funk, eles seguiram para a cama e aumentaram a temperatura do quarto do líder, com movimentação intensa e respiração ofegante. Gleice não pareceu ter acordado com a ação acontecendo ao lado. Wagner, no entanto, olhou algumas vezes para a cama onde Breno e Paula estavam e cobriu a cabeça com o edredom. Gleice não pareceu ter acordado com o edredom.